Quando surge Família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E o Palmeiras venceu de novo lá no Morumbi. Lembra que eu disse aqui com vocês hoje de manhã, né, que nos últimos 10 jogos o Palmeiras havia vencido 5 e perdido 3. Agora o Palmeiras venceu 6 e perdeu 3, ou seja, o dobro. Ah, Fabinho, mas no Morumbi o Palmeiras sempre vai mal, né? Ah, vai. Nos últimos 10 jogos, não sei se é 10 ou 11 jogos, 3 vitórias do Palmeiras no Morumbi. É, rapaziada, o futebol muda. Vamos falar um pouquinho sobre essa grande partida, foi um jogo muito agitado, tem alguns prós e contras aqui pra gente debater. Foi uma prévia do que iremos ver na Copa do Brasil. Você viu que o jogo iniciou quente, terminou quente, bastidores a milhão. Então, e a Copa do Brasil, que é mata-mata, o bicho vai pegar, rapaziada, não tem jeito. Quero começar falando que Gabriel Menino, autor do primeiro gol do Palmeiras, um golaço, deixou o zagueiro no chão, bateu de cobertura ali, pegou um efeito na bola. Ele começou o jogo cantando, Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras, no hino nacional. A câmera pegou muito bem ali na hora que o Gabriel Menino estava cantando o hino nacional, quer dizer, o nosso hino nacional, né? Vamos falar sobre a encarada de Abel Ferreira. Rapaziada, vocês sabem que eu sou muito justo no que eu penso, principalmente nas minhas opiniões. Eu amo Abel Ferreira. Ó, eu tenho um Abel e dois Abel. Eu amo Abel Ferreira, mas pra mim ele não tem que sair encarando o jogador, criando confusão, porque o Klaus ainda pegou leve. Deu um amarelinho ali, soube levar. Se fosse outro árbitro, ele era vermelho. Não tinha que ter feito isso. Análise profissional. Razão, tá? Com a emoção, nossa, o Abel fez o que todo palmeirense gostaria de ter feito. O Abel, ele é um palmeirense ali dentro de campo. Não tenha dúvida que isso engrandece cada vez mais o Abel para o seu torcedor, para a sociedade esportiva palmeiras. Mas em campo, um técnico não pode fazer isso. Cada vez que ele achar que o jogador deu uma cotovelada, ou que ele deu um empurrão a mais, for querer peitar, for querer empurrar, querer debater com o cara, a gente só vai ser prejudicado. Mas no final das contas, ele saiu abraçado lá com o Caleri, que eu também não suporto. Deu uma cotovelada no Luan, deu aquele empurrão no Mike. Ele tem um jogo sujo, ao meu ver, mas saíram abraçados, conversando, é coisa de jogo, fica ali. Não achei a atitude legal dele, pensando com a cabeça, mas com o coração, que atitude do Abel. Dá para entender, né? Ah, rapaziada, antes de continuar, eu só quero lembrar que vencemos mais uma, né? Quem foi comigo no empate anula aposta? 3 mil reais para a conta. Vocês lembram? E eu fiz uma mais ousada, aquela que é empate devolve aposta. Se o Palmeiras vencer, eu ganho 3 mil reais. É, galera, o pai tá on, não tem jeito, velho. É stake.com, entra lá. Stake.com. Coloque o cupom Palmeiras na primeira tela, você vai ter um bônus de 100% do que você aplicar de até 500 reais. Se você colocar 200, vai ter mais 200. Se você colocar 500, vai ter mais 500. E seguindo as dicas do pai aqui, nós vamos longe, rapaziada. Bora ganhar uma graninha extra na stake.com com o cupom PARMEIRA. Agora, rapaziada, eu odeio falar que uma pessoa é mais palmeirense que a outra. Não existe isso. Não é porque eu tenho um canal do Palmeiras ou porque eu frequento praticamente todos os jogos que eu sou mais torcedor do que aquele que não frequenta, aquele que não sei o quê. Mas se tem um cara que é mais palmeirense que eu, e eu tenho certeza que você também, esse cara se chama Arboledo. Não é possível. O Arboledo é muito palmeirense, rapaziada. Ele gosta mais do Palmeiras que o TH, parceiro meu que nunca assistiu o jogo. O TH, brincadeira. Grande abraço. E ele entregou a bola pro primeiro gol do Gabriel Menino. Só que, ao meu ver, não foi só a entregada dele que ocasionou o gol do Gabriel Menino. E sim a pressão que o Rony deu em cima do zagueiro que fez ele dar um pontapé ali pra qualquer lado e o Gabriel Menino ter roubado a bola e feito esse gol. Então, assim, é um conjunto da obra, né? O Rony é o cara que aperta. E esse quarteto do Palmeiras aqui, dois que não jogaram muito bem hoje, que é o Dudu e o Rafael Veiga. Mas Arthur e Rony voaram, jogaram muita bola hoje. E esse quarteto ofensivo não tem nenhum melhor no futebol sul-americano. A gente tem que dar graça a Deus que temos esses quatro jogadores no sistema ofensivo pra ajudar o Palmeiras. Uma pena que o Arthur não pode jogar a Copa do Brasil contra o São Paulo por já ter atuado pelo Red Bull Bragantino na competição, né? Olha, e o Abel Ferreira, que enquanto estava sendo xingado pela torcida do São Paulo, ele meteu o aplauso, né? É isso aí, meteu a ironia. O Abel é foda e o Abel é monstro. Agora, uma coisa que eu queria falar pra vocês. Não sei se só eu reparo, mas vocês viram que o lance do suposto pênalti ali do Chile Quinto, do Luciano, com não sei quem, foi todo mundo pra cima do juiz. A Globo mostrou um monte de replay. E quando é com o Palmeiras? Vocês reparam que não tem nenhum replay. Eles foram buscar, rapaziada, uma câmera que sei lá da onde eles acharam e depois ficou até feio pra eles. Porque essa câmera, a princípio, parecia que poderia ser pênalti, mas aí eles foram aumentando no zoom e não sei o que lá e viram que quem chutou o jogador foi o São Paulino. Ele chutou o Zé Rafael, que fez um desarme maravilhoso. O Zé Rafael, indiscutivelmente, o melhor jogador em campo. Ele e o Everton fizeram uma partida extraordinária. Depois temos Arthur e Rony, na minha opinião. Esses jogaram demais. O Mike tava um pouquinho estranho hoje. Mas enfim. E o Luciano, ele é proibido de levar cartão amarelo? Quem é mais Chile Quinto? O Luciano ou o Hulk? Pelo amor de Deus. Luciano e Fagner são dois jogadores que são proibidos pela CBF, não sei por quem mais, de levar cartão. O cara empurra sem bola, o cara reclama o jogo em todo, o cara faz falta feia e não é penalizado. Não é penalizado. Chega a ser ridículo, hilário. Ele é mais Chile Quinto que o Neto. E a torcida fica lá. É, Luciano. Pelo amor de Deus. Falando em torcida, teve uma hora que começou a ecoar um grito. É, Arboleda. É, Arboleda. Na hora eu falei assim. Fiquei bravo porque eu falei. Porra, teve torcida visitante e não me chamaram? Eu queria estar lá no Moromir, mas não. Era a torcida de São Paulo dando forças após a segunda falha de Arboleda e o gol do Hendrick. Olha, esse Arboleda é muito palmeirense. E a torcida de São Paulo, principalmente a organizada, gosta muito do zagueiro equatoriano e eles deram uma moral lá pra eles. Eu jurava que era a torcida do Palmeiras cantando. Ai, caramba. E o Rafinha, hein? Pensa num jogador que sofre com o Palmeiras. Esse aí nunca arrumou nada. Seja pra qual time ele tenha jogado, ele nunca arrumou nada contra o Palmeiras. Ele deve sofrer quando ele vai jogar contra o Verdão. O que vocês acham? Bom, rapaziada. É isso. Fiz uma análise aqui dos melhores, dos piores. Hoje eu achei demais Veiga e Dudu abaixo. Achei que o Veiga jogou até de volante, muito atrás. Nós tivemos um primeiro tempo muito recuado. Principalmente depois do gol do Gabriel Menino. A gente, com um vazio enorme no meio de campo. Toda hora jogando bola nas pontas. Mas no final das contas eles vinham com facão com dois marcadores. E a gente rifava a bola e voltava a bola pro São Paulo. O Palmeiras não teve o meio campo. O Rafael Veiga passou muito tempo pegando a bola pela ponta direita no sistema defensivo. Como se fosse um segundo lateral. E o Mike acabando sendo um terceiro zagueiro. E depois ele atuava no meio de forma, parecia que de volante, sei lá. Eu não gostei do início do Palmeiras. O Everton fez muitas defesas. O Palmeiras fez 2x0. Poderia ter feito 3x4. Poderia ter tomado alguns gols também. Porque o Everton fez boas defesas. Mas no final das contas a gente tem que ficar ligado. Nos jogos da Copa do Brasil. Porque é ir de volta. Mas qualquer deslize pode ser fatal pra um jogo de mata-mata. A gente não pode recuar tanto. Só que ao mesmo tempo a gente tem que entender que a zaga de hoje. Era uma zaga 100% reserva. E que no segundo tempo virou uma zaga adaptada. Porque os titulares são Gustavo Gomes e Murilo. Murilo machucado, Gustavo Gomes suspenso. Aí atuaram os dois reservas. O segundo reserva Luan e o terceiro reserva Naves. E ainda com a lesão do Naves. Que parece que saiu com cãibra. Entrou Jailson numa função que não é a dele. O Jailson já não tá indo bem de volante quanto mais de zagueiro. Mas enfim, não comprometeu. Até que desenrolou ali com a zaga 100% reserva barra adaptada. Resumo. Não podemos recuar tanto pra jogar contra o São Paulo. Tem que ter um pouquinho mais de ousadia. Ganhamos de 2x0. Mas sofremos muito ataque. Tivemos pouca posse de bola. E que... Por que que eu falo isso? Porque, repito. O nosso quarteto ofensivo é muito acima da média, rapaziada. Nós temos um Rafael Veiga ligando Rony, Arthur e Dudu. Que são jogadores extremamente diferenciados. A gente tem que usar mais esses jogadores. Você vê que eles não pegaram muito na bola. Principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, o Arthur teve um pouquinho mais de oportunidades. E quase saiu o terceiro gol. Ele ali na ponta direita. Enfim, vitória maiúscula. O Palmeiras agora está com 22 pontos. 2 pontos a menos do que o Botafogo. Você pode ver a nossa tabela de classificação aí. E o Palmeiras segue em busca dessa liderança que, hora ou outra, vai acabar caindo no nosso colo. É isso aí, rapaziada. Deixe seu like pra fortalecer. Agora uma folguinha de Palmeiras, né? 10 dias de data FIFA. 10 dias de férias. Para que os jogadores, como são técnicas, possam ficar um pouco mais tranquilos. E eu tenho um pouco de medo disso. Sempre que tem essas folgas aí, o Palmeiras volta meio cozido. Pelo amor de Deus, que dessa vez façam diferente. Folguem, descansem, baguncem. Mas quando voltar, voltem a milhão. Porque a gente tem 3 competições ainda pela frente. E a gente vai buscar todas, com toda certeza. Grande abraço pra vocês. E avante palestra.